Meus amores, a paz do Senhor Jesus, eu vejo uma escuridão, eu vejo algo muito tenebroso aí lançado sobre a sua vida, algo que empata você de ser feliz em todas as áreas da sua vida, principalmente na sua vida sentimental, eu vejo aí umas amarras na sua vida financeira, eu vejo também algo que serve como pedra de tropeço, de entulho nos seus caminhos para você não prosperar, eu vejo uma grande escuridão, eu vejo a palavra treva, e Deus está dizendo para você que ele é luz e que ele é poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, ele manda te dizer que ele está entrando aí agora no teu cenário, neste lugar, e está trazendo luz para esse cenário, para a sua vida e abrindo os seus caminhos, Deus manda dizer que ele é restauração, restituição, Deus manda eu te falar mais, é, ele manda eu te dizer que ele é prosperidade, abundância na tua vida, na tua história, e ele manda eu te dizer mais, que ele está agindo em tua vida sentimental, tem surpresa de Deus chegando para todas as áreas da tua vida, não foi à toa que você viveu essa luta e esse vale, receba essa palavra no nome de Jesus e Deus te abençoe.